Música Nós estamos a lançar hoje, na nossa plataforma exclusiva de música, que é o Kisun, um álbum inédito. São 20 duetos, um casamento de gerações. Portanto, são duetos entre a velha geração da música angolana e a nova geração, porque há 40 anos de independência e é mesmo isso. Nós temos uma história mais longa, mas nós também temos a história recente, a história da Nova Angola. E por que não fazer esse casamento? Então, a Unitel, em colaboração com a Bonson e com a Arca Velha, decidiu lançar em exclusivo, na plataforma do Kisun, aquilo que de melhor podemos ter da música angolana. Portanto, está disponível a partir de hoje. Nós temos Jacinto Chipa, nós temos Anselmo Ralph, nós temos Calabeto, Matias Damasio, temos uma variedade de cantores. Portanto, convido todos os nossos clientes para aderirem a essa aplicação e para se deliciarem com as músicas. Qual é a tua visão relativamente a este projeto? A visão que eu tenho é que, de facto, o projeto vai ser um sucesso, que próximo ano vamos ter canções deste projeto a darem prêmios e, naturalmente, a marcarem a vida das pessoas. De certa forma, projetar a velha guarda, ou melhor dizendo, a geração de ouro, para dar a conhecer aos putos que nascem hoje, é que não conhecem Carlos Buriti, que não sabem da capacidade de Carlos Buriti, de Eduardo Paim, de Bonga, Mig. É um projeto louvável. Eu acho que vem mesmo a calhar uma forma de celebrar os 40 anos com algo que eu não esperava que tão de repente fosse acontecer. Estão de parabéns o Anselmo Ralf e o Matias Damasio, pelo fato deles poderem dar continuidade ao seu pensamento, a esse ou não, a acreditarem. Vai acontecer, a gente vai conseguir. É para Iaúna e tê-lo por abraçar. É um projeto muito bonito, por sinal. Como é que foi feita, então, a escolha desses artistas? Olha, eu quando tive a ideia inicial, era para ser apenas 10 músicas, eu tinha um projeto muito mais limitado em termos de números, mas tive o apoio do Matias, como disse, duas cabeças pensam mais que uma, e disse, não, olha, vamos aumentar o número, dar oportunidade a muitos mais artistas jovens e da velha guarda, a geração de ouro, para fazer parte deste projeto. Alguns foram escolhidos pela Bom Som, por mim e para a minha produtora, outros foram escolhidos pelo Matias Arca Velha, e outros também foram sugeridos pela própria Unitel. Com quem o Volter Ananás irá fazer o dueto? Com cota Dom Caetano. Muita responsabilidade, não é? Com certeza, mas é alguém que eu admiro, sempre curti e não custou muito. Olha, eu vou fazer o meu dueto com o Eduardo Paim, foi definitivamente um artista, é um cota que eu passei nas suas mãos, gravei o meu primeiro CD no estúdio do Eduardo Paim, e tive a oportunidade de gravar esse dueto, e ter o ainda a perguntar, como é puto? Aqui na minha estrofe, dá uma ideia assim, de rima? Epa, foi uma coisa, se calhar para ele foi simples, mas para mim, tu como, saber que hoje tem a oportunidade de contribuir para uma estrofe do Eduardo Paim. Eu fiz o dueto com o Cota Calabeto, o Cota Bué, fizemos uma música que se chama Bomba. O Cota Calabeto é uma pessoa cheia de energias, e transmitiu toda a sua energia àquele projeto e àquele dueto daquele dia. Nós vamos oferecer três grandes shows, onde os clientes vão poder acompanhar a evolução e a performance de alguns dos cantores desses duetos. Portanto, será em Benguela, já no dia 7 de novembro, teremos outro show em Luanda, e teremos ainda um show na Willa, onde nós vamos juntar alguns desses cantores que estão nesses duetos, para festejar ao vivo com o público angolano, e ainda vamos ter algumas surpresas internacionais. O show passará por três províncias, será que teremos Anselmo Ralf nessas três províncias? Olha, na primeira já tinha um concerto marcado, que é agora no dia 7, que vai ser, se não me engano, em Benguela, que eu vou estar na Suíça, mas os outros dois vão estar aqui. Vou estar em Benguela, agora no dia 7, na minha terra, felizmente. Depois estamos numa turnê para cumprir fora do país, então não vamos poder estar presente em outros dias. Mas para nós vai ser um prazer estar nessa abertura dos espetáculos. Olha, espero que vocês curtam, 40 anos, espero mesmo no coração que vocês curtam. É com muito apreço, muito agrado que nós fizemos esse projeto. Também não podíamos fazê-lo sem o apoio dos outros artistas, os artistas que participaram. Aliás, os artistas, nós, eu e o Matias, só tivemos a ideia, a Unitel só apoiou, mas quem cantou, de facto, foram esses artistas. Portanto, agradeço a todos esses artistas que participaram e agradeço a vocês que vão consumir essa música, que vão valorizar. Mesmo que não gostarem de uma ou outra música, mas valorizem o gesto, porque a nossa geração é velha e a nova geração a fazerem, então, essa música para uma nova contribuição para o musicão angolano. Não se esqueçam, vocês é que fazem sucesso. Obrigado!